Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Olá irmãos e irmãs, sétimo dia de novena de Natal. Que alegria estarmos juntos e que alegria saber que na correria desse fim de ano Jesus está tendo espaço na nossa vida através dessa novena. Vamos nos colocar na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu convido você, rezemos juntos. Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim fecundo, Tu que fostes fecundada e carregastes o Verbo de Deus em teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de Ti, experimentando Sua presença e sendo transformada por Ele. Nestes dias que antecedem ao nascimento de Teu Filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo para aprender de Ti, a levar Deus no coração e deixarmos-nos transformar por Sua presença. Maria, Virgem Grávida, nós te pedimos que ao acompanhar-te, sejas Tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença de Teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Espera, Pede por nós para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de Seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, Virgem do sim e da realização, Virgem Mãe do silêncio eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo o Teu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós agora e sempre. Que assim seja. Amém. E a palavra que nos ilumina hoje nesse sétimo dia de novena está lá em São Lucas, capítulo 1, versículo de 46 a 56, é o Magnificat, é o Cântico de Maria, a Mãe Santíssima, Nossa Senhora que exultou e cantou. O Cântico de Maria, que está lá no capítulo 1 de São Lucas, é Nossa Senhora retomando toda a história da salvação. É tão bonito, confere lá depois, Lucas 1, do 46 ao 56. Maria vai retomando tudo que Deus fez e vai nos dando uma imagem muito bonita de Deus, de um Deus que está conosco, de um Deus que é misericórdia e de um Deus que intervém na terra, na história humana, em favor dos seus humildes, em favor dos seus fiéis, em favor daqueles que o temem e daqueles que receberam e mantêm dentro de si a descendência de Abraão, a fé de Abraão. Abraão que teve fé para colocar Deus acima de todas as coisas, Abraão que teve fé para fazer renúncias, Abraão que teve fé para acreditar que Deus iria prover o meio de honrar na vida dele as suas promessas. Foi assim também na vida de Nossa Senhora. Portanto, hoje é dia de nós relermos a nossa vida com um cântico novo, o Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Tire algum momentinho hoje para reler a sua história e agradecer a Deus por tudo aquilo que trouxe você até aqui, que fez você chegar onde você está, que faz você ser quem você é. Maria cantou a história de Israel, Maria deu ação de graças, deu louvor a Deus pela sua presença na história. E tenhamos a certeza, Deus está presente na nossa história, de cada um de nós, também através de Maria, porque o Evangelho vai terminar dizendo, Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Convidemos Nossa Senhora a ficar um pouquinho mais de tempo conosco também e nós seremos muito mais felizes. E é nessa intenção que eu quero convidar você, Rezemos juntos a Virgem Maria. Senhor Jesus, neste caminho para o teu Natal, pedimos que nos ajude para que ao celebrar teu nascimento, cada um de nós possa se aproximar mais de ti. Que nos renovemos em tua palavra, que sejamos sinceros e autênticos com nós mesmos e o Senhor nos dê a graça de deixarmos tudo aquilo que nos separa de ti, que tenhamos o valor de reconhecer aquilo que está mal e saibamos dar o passo para nos convertermos, para que tu nos transformes com tua graça. Senhor, derrama em cada um de nós tua graça e teu amor, para que saibamos corresponder ao teu amor e cheguemos a ti com um coração sincero. Senhor, ajuda-nos a voltar a ti. Ajuda-nos a viver aquilo que é essencial, aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. Senhor, faz com que possamos viver um Natal cheio de tua presença e do teu amor. Que assim seja. Amém. E nos unamos ao sim de Maria Santíssima para que o Natal aconteça em nós. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, queridos. Esse foi o nosso sétimo dia de novena. Amanhã, oitavo e penúltimo dia, estejamos juntos com a companhia de Maria que nos ajuda a cantar um cântico novo ao Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.